Olá, boa tarde, eu sou o pastor Nelson Vezca, agora eu sou cabo de novo, jornalista, atleta, dançarino, fui candidato a deputado estadual, perdi, mas tirei mais votos que o Marcelo Miranda. É, não conte de mim não. Hoje são 9 de 1 de 2023, estou aqui na cidade de Chapada de Areia, Chapadinha de Açúcar, pasme, vim aqui para mostrar de novo essas casinhas popular, que aqui até enquanto colocaram essa placa, foram quase 7 milhões, sem contar dos outros que começaram essas casas e nunca terminaram, já vai para 4 gestão, na quinta agora sem terminar essas casas. Então o que acontece? Famílias estão sem ter onde morar. E eu encontrei o prefeito ano passado, em 2022, lá em Palmas, e ele falou que ia, já estava tudo preparado para começar a reconstrução, para terminar as obras. Até aqui é quase 7 milhões. E quanto que não vai ser desse outro? Mais pasme. Mais pasme, gente. Está aí, até hoje, do mesmo jeito aí. Do mesmo jeito, já vai para a quinta gestão, conte aí, some aí 4 anos cada prefeito e nunca terminaram. E dinheiro só entra de milhões para frente. 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões. E como é que não termina essas casas, gente? Cadê o Ministério Público? Cadê? Ninguém faz nada. Então, para quem que nós vamos se apegar? A justiça? A justiça que a lei foi rasgada aqui do Brasil? Está tudo rasgado? Para quem que nós vamos se apegar? Quem? Ministério Público? Para quem? Que o povo vai clamar, o povo que está passando sofrimento, está sofrendo. Quantas famílias não eram para estar morando nessas casinhas populares? Está aqui, ó. Está aqui. Eita. Não vou desistir, não. A cabra vai berrar. Bebê, bebê. Olá, bom dia. Aqui é o Pastor Nosfã. Encontrei aqui com o prefeito de Chapada de Areia. O nosso prefeito? Tudo bem? Tudo bem. E aí, eu estou aproveitando e cobrando ele aqui as casinhas populares lá. E aí, como é que fica? Neste momento, estamos já com a edital publicada em parceria com a Caixa Econômica. Iremos, sem Deus, até dezembro deste ano entregar aqueles pontos e aquele benefício que a população tanto precisa. É verdade, ó. Cuida do povo. Cuida do povo que tem apoio nosso. Cuida do povo. Um abraço.